E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar apresentando para vocês uma plataforma que eu já fiz vídeo antes E assim, eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que está o meu progresso nela Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto Para a gente poder estar crescendo aí cada dia mais e mais, tá bom? Então bora lá, vai ser um vídeo rápido, não vai ser um vídeo demorado não E assim a gente vai compartilhando experiências Como eu falei, é um vídeo que eu já fiz uma vez, uma gravação, mas foi bem por cima A gente está falando aqui do Tili É uma plataforma tipo o TikTok, tipo o Kawai Onde você realmente ganha dinheiro, você consegue sacar, fazer valores e assim por diante, tá bom? Então, e hoje, por mais que o pessoal não fale muito Então é uma das plataformas que mais está pagando o pessoal Ela, quando você se cadastra na plataforma da Tili, você vai ganhar um óculos Que esse óculos vai te deixar testar ele aí por uns 4 dias mais ou menos 4, 5 dias eu acho Eu não me lembro mais Mas ele vai te dar um óculos de teste para você fazer a utilização Lembrando que com esse óculos você não consegue sacar, tá bom? Você vai farmar, você vai ganhar tokens Mas você não vai conseguir sacar, por quê? Porque a plataforma tem que se sustentar E eu sou super a favor de essa plataforma paga Que exige que a pessoa faça algum investimento Então é o que mantém a plataforma em pé Temos aqui os dois tokens de governança dela Temos o token Li, que ele é mais barato, ele custa que 2 dólares E temos o Tili, que ele custa 20 dólares O token que a gente farma dentro da plataforma é o Li Esse óculos aqui Então descendo aqui a gente pode ver o site Eu não vou mostrar muito o site, vou mostrar o funcionamento Aqui fala para vocês adquirirem os valores Vou mostrar mais ele funcionando no meu celular mesmo Para vocês entenderem a mecânica Tem o QR Code, o link vai estar na descrição Para quem quiser entrar e criar sua conta Pegar o óculos grátis e testar Aqui fala para você criar aqui um conteúdo Então você, assim como é Kawai, esses trem e tudo Você vai conseguir criar um conteúdo aqui e postar Eu não sei ao certo ainda o que você ganha No fato de você ficar postando vídeos aqui, tá bom? Mas assim, eu sei que a plataforma paga para você assistir E aí você consegue ver aqui que tem os óculos digitais Como eu tinha falado Eu achei muito bonita a arte, muito legal Essa arte da plataforma Para quem tem dúvida se realmente paga ou não Só vocês entrarem no nosso grupo lá do Telegram Ou do WhatsApp Que vocês vão ver o pessoal comentando O pessoal que adquiriu e que está utilizando Está pagando muito bem, gente Muito bem mesmo E a entrada está bem barata Se vocês forem olhar Quando eu for mostrar no aplicativo Vocês vão ver Tem óculos a partir de 7 dólares Para vocês adquirirem E a compra é bem simples E automaticamente quando você compra o óculos Você já começa a ter os seus ganhos Tem aqui algumas pessoas que sacaram os valores e tal Com os multiplicadores Podemos ver aqui os tipos de personalização de óculos As elementares e tal Óculos free com os detalhes deles, os raros A gente pode ver diversas personalizações aí O óculos que eu adquiri mesmo foi esse aqui O Elementari Que é o óculos que está custando em torno de 6 dólares aí E já dá um ganho Tem aqui a demonstração aqui do aplicativo E agora a gente vai realmente abrir aqui o aplicativo Enquanto isso eu vou apresentar para vocês Estou aqui já na tela normal Aqui mostra quanto que eu ganhei hoje Como eu falei, eu comprei o óculos aí de 6 dólares Então, com pouco tempo Em média eu estou fazendo em torno de 60, 70 centavos de dólar ao dia Às vezes eu faço um pouco menos Porque vai depender da energia que tem aqui no óculos Os izes vão ficar rodando Aqui mostra quanto de leak eu peguei já hoje até agora E aí vai rodando os vídeos aqui Para vocês bem interessantes Tem a parte aqui de criar vídeo Onde você vai criar o conteúdo que você quer Eu nunca testei Talvez eu teste Se você der dois cliques aqui na tela Você meio que curte aqui Você pode deixar comentários Ou pode simplesmente compartilhar O conteúdo que vocês querem aqui Aí tem vários vídeos Tem vídeos muito engraçados aqui Vocês podem ver aqui São vídeos que são bem interessantes Porque assim, muitas plataformas que a gente entra Acaba que a gente não tem lá muito assim Animação Porque são sem graça e tal Mas tem plataformas que sim Você consegue se divertir com elas Então aqui vocês podem ver Tem diversos vídeos E aí tem as opções aqui De perfil, marketing, ganhar e assista Assista é onde eu estou Aqui no ganhar mais Seria algumas missões que vocês fazem Para poder começar a ganhar Apareceu uma box Fica aparecendo Vocês não podem demorar para aclamar ela não Você clica na box e vai aparecer o valor Essa prateada dá um valor menor Aqui, um centavo de dólar Tem as douradas que elas vão aparecer valores maiores Em torno de quatro, cinco centavos Isso vai depender da raridade do óculos que você comprou também Dependendo do óculos que você comprar Ele vai render mais para você em valores Então vai depender muito disso daí Apareceu mais uma box Vocês podem ver que em pouco tempo de vídeo que eu estou fazendo Eu já estava aparecendo mais Esse aqui já é dois centavos Então em pouco tempinho eu já fiz aqui três centavos de dólar Aí vindo aqui na parte de ganhar É onde você vai visualizar o seu óculos Aqui fala quanto de energia você tem Então assim Quando acaba a sua energia aqui Você vai perder a tensão Que vamos dizer assim né E aí você vai ter que esperar recarregar de novo a energia A energia demora em torno de duas horas e meia para carregar Aqui mostra a resistência O óculos você tem que comprar ele de mês em mês Então assim Você comprou esse óculos ele vai durar um mês para você Depois disso ele vai parar de funcionar E você vai ter que comprar outro Aqui tem a estatística principal do seu óculos O meu está focado em sorte Porque pode vir algumas boxes aí Com uma premiação aí mais legal Aqui mostra o meu saldo que eu tenho de 3.37 Lii Que é equivalente mais ou menos a 6 dólares Clicando aqui em Lucky Vocês podem escolher qual o tipo de bonificação que você quer para o seu óculos Todos os óculos vêm com isso aí tá bom Mix que pode vir aí Ou na sorte ou então na estabilidade Que é mantendo sempre uma média de valor Ou então Lucky Eu prefiro deixar no Lucky Mas aí cada um escolhe a sua estratégia Como quer fazer tá bom E aí voltando A gente pode ver aqui no estoque os óculos Esse daqui foi o óculos starting Que foi o que eu comecei free Esse óculos free aí Todo mundo vai começar com ele E agora eu estou equipado com esse Estou com 89 de 100 de energia Já tem uns 3 ou 4 dias que eu estou com ele Como eu falei você consegue tá utilizando ele durante um mês Aí voltando aqui Você pode arrastar essa parte aqui ó pro lado Você vai ver esse óculos elementar Ele dá pra fazer até 1.5 Lii por dia Tá bom Eu fiz aqui 0.16 Lii E ele dá até 1.5 Vai depender da disponibilidade da pessoa Porque é tipo se você não dormir a noite Aí você pode ver e ganhar mais Clicando aqui em carteira Você vai ver Onde vai direcionar você pra sua carteira interna E a externa A externa seria pra você sacar Essa carteira externa E aí tem a carteira interna Onde você acumula os valores aqui Aí você pode vender o Lii Que é esse token Que eu tô aqui com 3.77 3.37 Lii Tá bom Tili O Tio Que é o token principal Eu não tenho nada dele E aí você pode clicar em vender Lii Pra poder fazer Eu não vou fazer aqui agora Porque eu vou acumular um valor maior Por quê? Porque ele tem uma taxazinha A taxa dele é uma taxa mais alta Pra pessoa não ficar sacando toda hora A taxa de saque aí é de 30% Então você não pode ficar sacando toda hora Senão você vai acabar com o seu lucro E aí tem a parte externa Como eu já tinha falado Voltando aqui A gente pode ver a parte do marketing Que é onde você compra o óculos Lembrando que isso aqui Não é indicação de investimento Só deixando bem claro pra vocês Tá bom Aí aqui tem a opção dos óculos Os estojos E as lootbox Lootbox É pra você Abrir Tá bom E aí vai depender aqui Do valor que você vai tirar Aqui ó Você pode comprar lootbox A partir de 0.5 Lii E aí Aqui ó Tem outros preços aqui Tá vendo Com essas smarts aqui Nessas lootbox O problema é que Pode sair o óculos E pode sair só Equipamento Então assim Eu não indico muito Vocês a fazerem isso Vindo aqui na parte Dos óculos Vocês vão ver as raridades aqui ó 6.18 são esses óculos O que acontece Você gasta aqui 6 dólares Pra comprar o óculos E você pode ganhar Até 19 dólares Mais que o dobro do valor Que você gastou Só que não é só pegar E comprar não Tá gente Lembra bem Que o óculos dura um mês E você tem que assistir O máximo possível Pra poder gastar O máximo de energia Possível do óculos Porque se você Comprar o óculos E deixar parado E não ficar assistindo Os vídeos O valor que você colocou Aqui ó Vai ser desperdiçado E aí tem o óculos Aqui de 10 dólares Que é o smart Ele já vai dar Um rendimento Que vai dar Até 33 dólares A maioria A estratégia Que eu tô seguindo Eu comprei o elementare No próximo mês Eu vou comprar já O smart De 10 dólares Aí depois tem aqui ó Depois do smart Vem o light Light já é 30 dólares Depois do light Vem aqui O simple Que ele é 51 dólares E pode render Até 165 dólares Depois do simple Tem o raro Tem muitos colegas meus Que estão comprando Esse raro aqui Ele custa aqui 103 dólares E rende até 330 dólares Tem aqui o único De 206 Que vai render Até 660 E aí tem Outros modelos De óculos Uma coisa que o pessoal Pergunta demais Posso ter mais De um óculos Gente não É um óculos De cada vez Tá bom Então assim Não adianta você Vim aqui pegar E comprar um monte De óculos não Você vai gastar Dinheiro à toa É apenas um óculos Tá bom Ah eu quero comprar O óculos Como que eu faço Pra adquirir isso aí Primeira coisa De preferência Você ter uma conta Na Binance Que é a forma mais fácil De você comprar Que é a Binance Pay Tá bom Então você vai clicar Aqui no óculos Que você quer comprar Tipo esse E aí que você vai Clicar aqui ó Comprar agora Quando você clicar Em comprar agora Vai ter aqui a moeda falando Qual que é a moeda Que você quer E aqui tem a opção Binance Pay Ou então USDT É o mesmo valor Nenhuma das duas Tem taxas Essa aqui Tem uma comissão Na verdade De 1.5% E essa aqui Não tem nenhum tipo de taxa E aí você pode escolher Se você clicar aqui Em Binance Pay E clicar em comprar Ele vai te direcionar Lá pra Binance Já com código Tipo assim Você clicou aqui Aqui ó Eu não posso ter mais De outro óculos Então não vai ter como Avançar pra vocês Ele vai direcionar A vocês com o código Da compra E ao que você clicar Em prosseguir Você já vai cair Direto na Binance E confirmar a compra Só assim O SDT é da mesma forma Você vai informar aqui O endereço da carteira Que vai receber o valor Pra poder o óculos comprar Comprou o óculos Você já vai estar Ápito pra poder Estar utilizando ele Entendeu? Como eu falei Vocês vão comprar Um de cada vez Ou pela Binance Pay Ou então o SDT Que seria a carteira externa E aí voltando Comprou O óculos já vai estar Ativo pra você Você pode simplesmente Clicar na parte De assistir aqui E deixar rolando Os vídeos aí Quando aqui ficar Falando que requer Atenção Quer dizer que já Gastou energia Você vai ter que deixar Carregar mais Pra poder você Conseguir assistir E ganhar mais valores Eu vou deixar aqui Rodando Pra poder vocês verem Aqui que ele vai pedir Aqui a pouco Pra requerer atenção Ó apareceu a box Dourada aqui ó Ela tem um prêmio maior Tá vendo? Vou clicar aqui nela Não demora pra abrir não Aqui ó Foi 4 centavos Foi o dobro do que eu ganho Nas outras Porque se você demorar Ela some E vamos continuar aqui Até ele mudar aqui Pra eu requerer atenção Mais uma box dourada Vou clicar aqui Que ó 6 centavos Foi bem maior Lembrando que esse valor Ele varia de acordo Com o óculos Que você comprou Tô ganhando 6 centavos 4 centavos 3 Porque o óculos Mais barato Mas assim É... Vai depender do óculos E olha aqui Gente que maravilha Já tá falando que requer Você está sem atenção Apareceu mais uma última box aqui Mas eu já estou sem energia Aqui ó Mais 3 centavos Pode ver que aqui ó Já fiz rapidinho o valor Então daqui 2 horas e meia Vai ter mais É... Energia pra poder carregar E assistir mais vídeos Então funciona dessa forma Aqui não adianta eu ficar vendo vídeo agora Porque Realmente não Não tenho energia Pra poder Ganhar os itens Posso continuar assistindo o vídeo? Posso Mas não vou ganhar nada Com isso aqui Vindo aqui em ganhar Vocês podem ver aqui ó Que eu tô com 3.44 né Clicando em carteira Foi pra 7 dólares e 6 Ele tava com 6 dólares e pouquinho Então Muito rápido Geralmente nessa plataforma Você consegue fazer seu ROI aí Em uma semana e meia no máximo Talvez até menos Vai depender do quanto Você vai assistir aí E aí você pode fazer Um complemento mais rápido Por quê? Porque você vai fazer um valor aí Com o óculos free O valor que você fez com o óculos free Você não vai conseguir sacar Mas aí Você vai ficar meio que Elas por elas Porque Quando você adquirir o óculos Você Já vai ter mais ou menos Uns 4 a 5 dólares ganhos No óculos free E o restante Você vai ganhar com o seu óculos pago Então seu retorno Vai ser bem maior No primeiro saque Principalmente Então era isso Que eu queria estar passando Pra vocês Aproveitem A plataforma tá muito top Muita gente Fazendo uso Tirando uma grana Muito boa mesmo Através Dessa plataforma Eu acho que vai ter um futuro Muito grande aí O pessoal Vai focar ainda muito Na questão Dos ganhos Dessa plataforma E compensa mesmo Então é isso Que eu queria estar apresentando Muito obrigado a todos Levem sempre Deus o coração Na frente de tudo E bora ganhar dinheiro pessoal Tchau 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 Tchau